Música O Estado da Arte começa o ano em pleno Carnaval. E pra quem acha que Curitiba não combina com folia, o programa de hoje vai pra rua e toma a avenida. E é justamente pelos cantos da cidade que o Carnaval se manifesta. Ou melhor, o pré-Carnaval abre alas para uma das maiores manifestações da cultura popular no país. Então vem com a gente, porque no primeiro Estado da Arte do Ano nós vamos desfilar com um dos blocos que mais agitam o Carnaval de Curitiba, O Garibaldi Zissacis. Música Ao longo de todo o mês de fevereiro, muitos blocos tomam as ruas de Curitiba no pré-Carnaval. E o esquenta desse ano veio animado após dois anos sem folia por conta da pandemia de Covid-19. E pra nos ajudar a pegar o ritmo depois de tanto tempo parado, é que contamos no programa de hoje com a presença do Marcel Cruz, que é músico e ator e que muito bem representa o estandarte do Garibaldi Zissacis, o maior e mais antigo bloco em atividade que anima os pré-Carnavais da cidade. Nessa edição, temos também a companhia do professor do Departamento de Música da UFPR, Edwin Pitre Vazquez, que também pesquisa o Carnaval aqui da cidade no grupo de pesquisa em Etnomusicologia da Universidade. Eles vão nos ajudar a desvendar os segredos dos muitos carnavais que colorem cada vez mais uma Curitiba que demorou a reconhecer o seu próprio Carnaval. Quando a gente chegou em Curitiba, nos chamava muito a atenção de que Curitiba se vendia como uma cidade europeia. E Carnaval não era uma coisa importante. E a gente sentia uma diferença, porque eu morei no Rio 14 anos, morei em São Paulo 20. Imagina, então eu tenho alguma experiência sobre o Carnaval e fui juiz no Carnaval em São Paulo, em São Menredo, bateria e tal. E o Carnaval acontecia lá na avenida da Prefeitura, do Governo Central, e era como muito distante da população, em termos de transporte, em termos de frequência, de pessoal. O pessoal de Curitiba circula no centro da cidade, né? O povo. Que o Carnaval daqui não é como o do Rio de Janeiro e de São Paulo, todo mundo sabe. Mas por que então não preparar as pessoas para o Carnaval justamente no pré-Carnaval? Essa é a missão dos Garibaldes e Sacis, que já começa no seu próprio nome. Marcel, a gente está aqui no Largo da Ordem, né? Você é do Garibaldes e Sacis. E uma pergunta que eu tenho para começar a nossa conversa. Por que do nome? Por que Garibaldes? Por que Sacis? Bom, tem duas explicações. Uma sociológica e outra de localização. A de localização. Aqui fica a Sociedade Garibaldes. E lá embaixo, na esquina, onde foi feita a primeira reunião do bloco, era um bar chamado Saci. E o trajeto que a gente fazia era justamente esse da feirinha. Então, Garibaldes, Sociedade de Garibaldes e Sacis, que é o bar do Saci. E assim, o Garibaldes, na verdade, é relacionado à Anitta. Então é Anitta, Garibaldes e Saci. Só que Garibaldes está representando a Anitta, no caso. Digamos assim que é uma brincadeira entre o Saci, que é o alimento brasileiro, e o Garibaldes, que é o imigrante, o italiano, o mais sério. É essa mistura brasileira, que no Paraná é isso, né? Muita imigração italiana, bem curitibana, por sinal. E misturado com o Brasil, mais brasileiro que o Saci, não tem. O Garibaldes me parece que é uma crítica étnica. Garibaldes e Saci. Garibaldes é italiano. Saci é afro-brasileiro. Então tem um nível crítico e de humor. E aí o Garibaldes surge num momento em que talvez estivesse um pouquinho em baixa. E até nessa época surge a falácia de que Curitiba não tinha carnaval. O que é mentiroso. Sempre foi mentiroso. A gente nunca gostou disso. E aí o que acontece? O Itaércio Rocha, que é um dos fundadores, que é maranhense, ele ouviu alguém comentar isso e falou, peraí, se isso tiver um pouco de verdade, é porque talvez as pessoas não estejam sendo preparadas para o carnaval. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer um pré-carnaval. E aí o Garibaldes sai quatro semanas antes do carnaval. E aí quem é a galera que criou o bloco? Foi um monte de artistas que no carnaval trabalhava. E aí, poxa, como que a gente vai brincar o carnaval se no carnaval a gente está trabalhando? E tomar a avenida num momento que ninguém fazia isso serviu de inspiração para que outros blocos, com todas as suas cores e identidades, passassem a fazer o mesmo. A gente, inclusive, no começo, a ideia era sair no horário da feirinha para ter gente. Porque como assim, essa coisa do carnaval estava um pouquinho em baixa, a galera falou, poxa, daí subia cinco, seis malucos batucando, subia até aqui e voltava. A gente subia e voltava, para ver como não tinha muita adesão, né? Só que com o tempo isso foi mudando. E a partir de 2009, com a chegada de rede social também, época do Orkut ali, a coisa começou a tomar proporção porque saiu do boca a boca. O carnaval de Curitiba é multietnico. Aqui nós somos Samba, Rio de Janeiro, Ache Music, Salvador, Frevo e outras coisitas mais, Recife, e assim sucessivamente. Em Curitiba você tem desde Heavy Metal, Tem um aluno meu que fez um trabalho, chama-se Psycho Carnival, que é um evento que acontece durante o carnaval, com música de Heavy Metal, Rock, etc. Tanto esse papinho de falar que Curitiba não tem carnaval, e realmente, Curitiba não tem carnaval, tem carnavais. Porque tem o pré-carnaval do Garibaldi Sacis, e agora uma imensidão de blocos, tem mais de 20 blocos. Tem a Zumbi Walk, tem o Psycho Carnival, e tem o carnaval da Avenida, ou seja, a gente tem muito mais do que carnaval, sabe? E para todos os gostos musicais também, né? Todos os gostos, exatamente. Aos poucos está mudando, sim, domingo, domingo estava um com Sacis, eu acompanho o Sacis muito perto, muito perto, tem crescido muito interessantemente, e outros. Agora tem um bloco do professor de aqui, o professor Leandro Gartner tem um bloco de pífanos de Curitiba, ou seja, é uma tradição do Cariri, tocando pífanos e percussão no centro da cidade. Outra, outra forma de se manifestar no carnaval, uma sonoridade diferenciada, dentro de tantas outras. Não é só samba, não é só rock. Agora tem pífano. Agora, falando em variabilidade musical, eu sei que o Garibaldi e o Sacis já fez uma mescla do fandango com o samba, como é que essa mistura musical, eventualmente para trazer, talvez, manifestações mais paranaenses, locais, como é que funciona? Então, na verdade, o Garibaldi tem uma coisa da cultura popular muito enraizada, muito forte, e de mostrar para o povo, no geral, as coisas que são daqui, e não só daqui, porque a gente mistura boi de mamão, que é daqui, né? Mas o boi do Maranhão, a gente mistura maracatu, a gente mistura o fandango, a gente faz essa salada para mostrar para as pessoas a cultura local também, porque tem muita gente que não se perguntar qual que é a música do Paraná, qual que é, sabe? típica daqui, uma música mais regional, as pessoas ficam, às vezes não sabem, às vezes sabem uma música, uma melodia aqui, mas não tem isso. E o Garibaldi meio que traz e recupera isso. E a gente também, no Garibaldi, tem um núcleo de composição. Então a gente não só replica, a gente faz também. Então tem muito, o repertório do Garibaldi, mais de, sei lá, 50% é de música própria. E como é que está a relação hoje com o poder público, com a Fundação Cultural, com a Prefeitura? Dá para dizer hoje que o Carnaval do Curitiba ele é mais visível? Eu acho que sim, ele teve que ser obrigatoriamente enxergado, porque ele chegou a tomar uma proporção que já não dá mais para ignorar, sabe? Não tem como você dizer, ah, é um bloco que está ali... Porque assim, a coisa do Homem-Aranha, né? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Essa frase é muito real para qualquer coisa. E o bloco começou a chegar num lugar que a gente já não conseguia ter noção, a gente já não estava conseguindo, né? Ter um domínio da galera que está no entorno. Puxa, estamos começando a precisar de ajuda, porque a cidade comprou a ideia, a cidade gostou, e o Garibaldi é um presente para Curitiba. Eu penso que uma das características das cidades é a multietnicidade, o multiculturalismo e a necessidade de respeito a todas essas formas humanas e de comportamento. Tem que respeitar e tem que atender, porque são pagadores de impostos. E, Marcel, para terminar, o que você diria em relação ao Carnaval aqui em Curitiba? O que o Carnaval tem hoje que não tem há 10 anos atrás? Ou que não tinha há 10 anos atrás aqui em Curitiba? Como é que você vê essa evolução ao longo do tempo? Eu acho que o Carnaval é de rua, de rua, né? Não o da avenida. O de rua, bom, a gente, o Garibaldi, como uma grande mãe, viu nascer vários outros blocos. Então, isso há 10 anos, a gente era meio que quase único. Eu não tenho memória de algum bloco que nessa época tenha surgido, de 2012. É, 2012 acho que estava só, né? Contando 10 anos certinho. 2012 acho que era meio que a gente só mesmo. Então, em 10 anos, isso aí, temos mais de 20 blocos. E na ativa, acho que pelo menos uns 15. Eu não tenho esse número exato, então não vou ser injusto. Mas vamos dizer que pelo menos 15 estão saindo todo para Carnaval, estão com as suas baterias, estão com as suas organizações e é lindo de ver, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque é isso que a gente queria, inclusive. Era um dos objetivos do Garibaldi, é, nossa, que chova de bloco na cidade, que tenha vários, que todo mundo... Porque alegria é resistência, ser feliz é resistência, né? E para quem quiser sair, aprender alguma coisa, para ser folião, o que tem que fazer? Olha, gente, por exemplo, para fazer parte do Garibaldi, você tem que chegar junto só. Não tem nenhum segredo. A partir do momento que você colou na gente, conversou, foi visto e demonstrou interesse, o Garibaldi é uma grande mãezona, cabe quantas pessoas quiserem estar. E é isso. E assim, a rapadura é doce, mas não é mole, não. Não é só folia, não. Tem umas coisas que, assim, é puxado de fazer, mas no final tudo sempre vale a pena. E vocês, o que acharam do nosso desfile de hoje pelo Carnaval de Curitiba com os Garibaldis e Sacis? Diz aqui para a gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho